Nossa, esse é lindo. Elas estão demorando tempo demais. Ai, o que eles estão fazendo? Colocando uma camisa de força nela? E o que você achou desse? É fofo. Fofo não é uma boa palavra. É fofo. Só isso. Eu não amei. É fofo. Ela tá vindo. É fofo. Olha pra esse. Então nós vamos experimentar esse. Ela ainda não conseguiu aquele impacto. A gente quer olhar e falar uau. Eu acho que o uau não vai ver. Esse vestido é de Martina Liana. Agora, é nesse que eu pensei quando você estava dizendo que queria porque você falou dos recortes. E ela faz um belo trabalho com os recortes. Sim, com certeza esse vestido tem o mesmo estilo do outro da outra loja. Eu gostei dos recortes nas laterais e ele era praticamente tudo que eu tava procurando. A meia parte superior e era liso na parte de baixo. Aquele vestido tinha mais pérolas, pedras e flores. Parece que você... Olha, parece que você realmente amou esse. E aquele outro? Sim, não encontrei outro igual. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que você não comprou ele? Já que existe... Não, eu tô tentando encontrar um que supere ele. Atenção, atenção. Há um milhão de vestidos por aí. Se achar o ideal, pare. Se ela não conseguir um vestido hoje... Eu tô acabada. Ela não vai se casar, então. Vou pedir o divórcio. Isso é pior que trabalho de parto. Sua irmã tirou a coroa e o véu, eu tô vendo. Agora esse é fofo. Fofo? Eu não quero ouvir a palavra fofo. Fofo mais uma vez. Não é. Fofo no dicionário dela significa feio. Eu gosto disso. Aonde o Randy foi? Deixa eu ver. Aqui está ele. Ele tá tentando encontrar meu vestido. Esse ficou lindo em você. É, eu gostei. Você gosta tanto quanto o da outra loja? Eu gosto mais desse aí do que o da outra loja. Fica sexy em você. As laterais são abertas do jeito que você quer. Eu não gosto dessas flores aqui. Eu não falei que ela não ia gostar das flores? Você quer tipo strass, é isso? Sim, com mais brilho. Só não é brilhante o suficiente. Eu quero um pouco de brilho. Eu não sou fã de vestidos florais. Eu gosto muito de vestidos com brilho. Então, esse vestido não é pra mim. Não é 100% pra mim. Se você derramar uma lágrima... Você quer que eu derrame uma lágrima? É, eu acho que ela vai escolher. Não esquece, esse é o nosso vestido, não só seu. Não tô totalmente de acordo com isso. Acho que esse é o seu vestido e você tem que se sentir bonita nele. Eu adoro. O que mais nós temos? Temos mais dois. Ok. Mas eu quero ser honesta com você. Ela simplesmente fica comparando tudo com aquele outro vestido. E você tem desse outro? Não. Não. Vamos tentar exatamente a mesma coisa, mas simples embaixo. Não, não temos isso. Só que não se pareça com isso. Um vestido que se pareça com esse. Sim, mas diferente. Uma coisa que se parece com isso, mas um pouco mais simples. Vamos ver logo e comprar esse vestido? Nós estamos com fome. A ansiedade tá aumentando. Espero que a gente encontre logo o vestido. Eu vou procurar, vou trazer mais dois. Estou me sentindo um pouco frustrada porque temos uma restrição de tempo. Então tem poucos designs que podemos obter. Ela tem esse visual muito específico que ela quer, que basicamente descreve o outro vestido. Não sei se temos mais alguma coisa pra mostrar a ela. Tchau, tchau.